Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o Diário Sem Filtro e hoje eu tô aqui pra dividir as minhas conquistas com vocês. Quando a gente tá mudando de ciclo, que eu tô na minha fase, dia 2 eu vou fazer aniversário, a gente começa a repensar muitas coisas e avalia tudo que a gente já viveu, né? E aí o Universo me dá de presente parceiros maravilhosos e dois novos projetos que são os programas Magalhães Boni e o programa 4x4. Um grande desafio voltar pra televisão, voltar pras mídias com o programa, entrevistando, mas eu sei exatamente o que eu quero. Eu quero fazer a diferença através da informação. Eu quero que cada entrevistado que sente na minha cadeira seja inspiração pra você, pra que você possa mudar, pra que você possa melhorar, pra que você possa acontecer. Então, que a gente juntos sejamos mais fortes e não tenhamos medo, porque o novo pode assustar, mas também pode nos surpreender. Então, bora lá, vamos fazer acontecer. Eu espero que vocês curtam os programas, que vocês assistam pela NET no Canal 20, pelo Portal Litoral Sul, pelo YouTube, nas minhas mídias sociais. A intenção é que a gente possa construir juntas e juntos um novo cenário de comunicação, mais fora da caixa, sem preconceito, falando sobre tudo, sempre com o foco do conhecimento. Eu espero encontrar vocês por lá, tá bom? Grande beijo. Obrigada pelo carinho de vocês me acompanharem aqui na coluna do Portal Litoral Sul e, com certeza, a gente se vê por aí.